O gás acabou e você só tem uma sanduicheira para se virar com o almoço. Como é que você vai fazer? Você vai untar essa sanduicheira com manteiga de leite. Vai virar ela ao contrário para untar a outra parte também com manteiga de leite. Assim, para que a manteiga de leite se espalhe muito bem pelas duas partes. Vai picar tudo que você queria para o seu almoço natural. Olha só, quiabo bem fininho, pimentão, cebola e repolho. E vai quebrar dois ovos em um prato. Dá uma boa mexida nesses ovos. Colocar um pouco de sal neles. Vai jogar a metade desse ovo na sanduicheira já toda preparada. Prontinho, jogou a metade. Certo. Agora nós vamos espalhar o repolho sobre esse ovo. Desse jeito assim, ok? Certo. Vamos pegar o quiabo e vamos colocar assim por cima. Bem bonitinho. Agora vamos colocar também os pimentões, espalhando bem assim por cima. A cebola, nós vamos tirando os anéis e colocando assim os anéis por cima. Certo? Bem bonitinho, gente. Arrumadinho. Dentro da sanduicheira, ok? Vai fazer uma baguncinha em volta. Porque aqui está fazendo porque eu estou filmando e arrumando, né? Então, mas aí na sua casa não vai fazer não. Sal, a gente já colocou no ovo. Nós vamos pegar esse ovo. Vamos jogar assim por cima. Bem bonitinho. Vamos fechar essa sanduicheira. Deixar por meia hora. Daqui a pouco o nosso alimento saudável estará pronto. Enquanto o nosso alimento saudável fica pronto, vai lá embaixo. Se inscreve no canal para a gente aprender mais alimentos naturais se virando no dia a dia. E agora o resultado. Olha só como fica bonita a refeição feita assim na sanduicheira, gente. Agora é só colocar no prato e se deliciar com o seu almoço natural feito na sanduicheira. Vai lá. Vamos experimentar essa refeição saudável? Então, faça na sua casa, quando o gás acabar, quando você estiver viajando, sei lá. Mas o detalhe é, se alimente de maneira natural. E vai lá embaixo, se inscreve para que você continue aprendendo como se alimentar de maneira natural. Aqui no Coisas de Cideres, para incentivar o canal a crescer. E para nós é um prazer estar ajudando você a aprender como se virar no seu dia a dia de maneira natural que você tem. E comer comida natural todos os dias, independente de onde você esteja. Tudo de bom para você. Que Deus abençoe o seu lar, o meu lar. E nos dê muita, 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 muita paz. Beijos.